Como gravar um single em um home studio? Consigo gravar um single num nível profissional, num nível de lançar no Spotify ou lançar em alguma plataforma no meu quarto? Aí você vem aqui nesse vídeo com esse título chamativo aqui pra saber se é possível ou não gravar uma música profissional em casa. E eu te respondo, só você abrir hoje aí quem ganhou o Grammy de melhor álbum do ano do ano de 2019. A Billie Eilish ganhou melhor álbum do ano. E o álbum da Billie Eilish foi feito tudo no quarto do irmão dela. Foi tudo feito com ela e o irmão dela dentro de um quarto. Aí você vem aqui e me pergunta, que agora eu sei porque você tá aqui. Você vai me perguntar, ok Daniel, como que eu, mero mortal, consigo gravar na minha casa? É possível? Eu te respondo. É possível sim, cara, é possível. E eu te reforço que é possível sim, por quê? Porque hoje eu acabei de encerrar a primeira turma da minha mentoria. Minha mentoria de produção musical, a galera que quer produzir as paradas em casa, quer ser produtor. Ou quer gravar o próprio disco, quer gravar o próprio álbum. Ou quer melhorar os covers deles que eles postam na internet. E eu fiz uma mentoria pra melhorar a parte de áudio e vídeo também dessa galera. E cara, acabou agora a aula da mentoria, eu vim gravar esse vídeo aqui pra vocês. E eu tô numa angústia assim, tipo, eu queria continuar falando com a galera. Eu queria continuar dando a mentoria, eu quero continuar com essa parada. Então, por esse motivo, eu resolvi fazer o seguinte. Muita gente se beneficiou dessa mentoria, né? Então eu peguei cada um dos 17 alunos da mentoria. E entrei de cabeça no projeto de cada um e tudo mais. E eu quero que isso seja acessível a mais pessoas. Então, por esse motivo, é quinta-feira agora. É dia, dia quinta-feira aqui, dia aqui. Eu vou fazer uma mentoria gratuita. Eu vou fazer um link no Zoom, né? É uma mentoria grátis que você pode entrar, só você se cadastrar aqui embaixo. Tem um link lá, você vai, coloca seu e-mail, coloca seu telefone e tudo mais. E na quinta-feira eu te mando o link pra você entrar nessa mentoria gratuita. E vai ser uma mentoria igual eu faço com meus alunos. Vai ser eu lá, vou te passar o conteúdo. E você vai ter um acesso direto a mim. Então você tá produzindo alguma coisa, você tem alguma dúvida, você vai falar. Daniel, a minha dúvida é essa aqui, mano. Eu tô produzindo aqui um som, não consigo equalizar a bateria por causa disso, disso, disso. Ou tá complicado chegar num som. Eu quero chegar nesse som aqui, mas eu não consigo passar daqui. E não tô conseguindo chegar num som legal. Ou a minha guitarra tá com um som estranho, não sei o que lá. Então, enfim, é um convite que eu tô fazendo pra você. Quinta-feira agora, às sete da noite, eu vou fazer uma mentoria ao vivo. Gratuita pelo Zoom pra você participar. Você tem que clicar no link aqui embaixo. Poder me perguntar coisa pra caralho e é isso. Então, como eu consegui fazer Meros Mortais, que são a galera da mentoria, que conseguiu atingir um nível profissional de áudio só produzindo em casa, eu vim aqui te falar três passos pra você poder gravar o seu single em casa. E o primeiro deles é comece. Como assim comece? Eu sei que eu tenho que começar, mas como assim comece? Começar pelo seguinte, você deve estar vendo um monte de vídeo no YouTube, vendo um monte de parada e e-book e vídeo no YouTube. E o que eu preciso pra começar a ter um home studio? O que eu preciso comprar? O que eu preciso ter? Aí você vai lá, você vai ver, ah, preciso ter uma interface de áudio, mas eu não posso ter uma Behringer. Preciso ter uma interface de áudio boa, pelo menos uns 3 mil reais. Mas aí eu preciso de um microfone também. Pô, mas eu não vou comprar um microfone de 200 pau. Comprar um Shure ou um Sennheiser, porque não dá pra produzir sem ser um microfone foda assim. Então mais 1.500 contei de microfone. Ah, mas agora eu preciso de um monitor de áudio, não posso mixar com um fone de ouvido. Tem que pegar um monitor de áudio. Então eu vou lá pegar um monitor da KRK que é 3 mil reais, 4 mil reais. Puta, mas aí vai dar muito caro. Então, pô, então eu não vou conseguir. Então assim, realmente, quando você vai procurar informações na internet, inclusive eu estou nela, você vai achar o que seria o mundo ideal do home studio, né? Só que pra mim o home studio tem que ser, tudo bem, tem que ter equipamentos bons, tem que ter uma qualidade boa de conversão numa interface e tudo mais. Mas cara, pra mim, a ideia do home studio é bonita pelo fato de você poder gravar na sua casa a sua música, tá ligado? Então, partindo por esse ponto, foda-se qual interface você vai ter. Você não vai sentir tanta diferença. Você que está começando, você não vai sentir diferença de uma Bellinger e de uma Focusrite. Não vai sentir, eu te garanto que você não vai sentir. Você vai pegar a sua Bellinger e uma Scarlett, você vai plugar a mesma guitarra no uso das duas, vai falar, puta, é, realmente, o som da Scarlett é muito superior. Agora sim, microfone, beleza, talvez você consiga sentir uma diferença. Você vai sentir uma diferença entre um microfone, um BM800, por exemplo, de 200 paus. Ele vai ter, lógico, ele não vai captar muito bem os graves, subgraves, pela construção dele no total, né? Um microfone de 200 reais. E você pegar um Sennheiser de 2000, lógico que você vai ouvir diferença. Qual que é a minha concepção sobre equipamento? Pra você que está começando, pra quem está começando. Não que você quer ganhar dinheiro com isso, mas isso é baby steps. Vamos com calma, é mais cadinha. Você começa aqui, deve ser vir pra cá, vir pra cá, vir pra cá, vir pra cá. Então, calma, primeira coisa que você vai comprar, você vai pegar o seu dinheiro, quanto você tem lá, você vai pegar quanto você pode gastar. Ah, eu posso gastar 700 paus numa interface. Então compra uma interface 700 paus, mano. Não precisa esperar você ter 3 mil reais pra comprar a melhor interface. Pega essa de 700, acha uma de 700 legal, compra, começa a produzir, começa a fazer seus testes. Aí, se você quer ser um produtor, você faz suas primeiras produções com ela. Foda-se, faz com ela, faz lá, começa a ter um portfólio. Aí você começa a cobrar dinheiro. É com esse dinheiro que você cobrar futuramente, você consegue comprar uma placa melhor, se você precisar. Então, uma coisa que eu ensino na mentoria é feito é melhor que perfeito. Você já deve ter ouvido essa frase em algum lugar, talvez. Mas feito é melhor que perfeito. O que que é? Cara, faz. Pelo menos faz. É melhor do que você não fazer esperando atingir as estrelas estarem alinhadas com os planetas, que não sei o que lá. Tem que ser lua nova, eu tenho que ter a interface XYZ, preciso ter comprado o Pro Tools, eu preciso comprar o microfone da Sunheiser e não sei o que lá. Você não esperar a situação toda perfeita pra você gravar, pra aí você começar a gravar. Então, começa fazendo. Só faz. Feito é melhor que perfeito. É isso? Essa é a primeira lição que eu dei pros meus alunos na mentoria e eu tô te passando aqui agora. Então, ótimo. Agora eu consegui te mostrar que você não precisa esperar as condições perfeitas do universo, os planetas se alinharem, pra você poder começar a sua produção. Então, você fala, tá bom, Daniel. Beleza. Então, agora eu vou começar a produção. Vou começar. Tá, como é que eu começo? O que que eu tenho que fazer? Baixar o quê? O que que eu faço? Então tá, vamos lá. Na mentoria que eu dei, teve dois tipos de alunos, né? Os alunos que tinham uma interface, um microfone, as coisas básicas pra poder gravar. No Home Studio, você precisa de cinco coisas básicas pra poder gravar um som, que é uma interface de áudio, um computador, uma DAO, né? Que é um programa, né? Um software. Pode ser o Pro Tools, pode ser o Reaper, o Cubase, enfim. Você precisa de um microfone, precisa de uma monitoração, que pode ser cone de ouvido, pode ser monitores de áudio, enfim. Só que, tinha alunos na mentoria que falou, Dani, eu quero gravar, ah, mas eu só tenho isso, cara. Eu tenho só um celular. Aí eu falei, e agora? Tipo, eu quero ajudar o cara, mas ele só tem um celular. Vou falar o que pra ele? Não dá? Dá? Tem que dar. Então, cara, eu descobri algumas formas de você gravar uma música inteira só com o celular. Se você quer gravar com o microfone, eu comprei esse microfoninho aqui, mano. Por incrível que pareça, a gente conseguiu fazer uma produção inteira com esse microfoninho. Eu gravei bateria, inclusive. É um microfone de, tipo, 60 reais que eu comprei. E, cara, você espeta no celular e tem um puta som, mano. Lógico, não é um som cabulosíssimo, não é um som igual de um Shure ou de um Sennheiser. Óbvio que não. Um microfone de 60 reais. Mas, ele não estoura. Eu consegui gravar bateria com ele. Ele não estourou. Não, tipo, não começou a rachar o som. E, mano, é possível. Dá pra você baixar aplicativo aqui se você não tiver um iPhone, igual eu não tenho. Se você não tiver um iPhone e não conseguir gravar com o GarageBand, tem também aplicativos aqui pro Android pra você poder gravar na sua casa só com o celular. Então, mano, não tem desculpa. Com o que você tem aí na sua casa, agora, eu garanto que você consegue. Se você tá assistindo esse vídeo, você tem pelo menos um celular ou você tem um computador que você tá assistindo esse vídeo e tem acesso à internet. Então, não tem desculpa. Então, assim, o básico é você se organizar. Na hora de você produzir uma parada, você tem que se organizar. Que é a pré-produção. Você vai começar, tá? Vamos, chama a banda, chama a galera, tá? Gente, vá, vamos lá. Vamos começar pelo básico. Qual que é o BPM da música? Qual que é o andamento? Vai mudar de andamento? Sei lá, o verso é no andamento, é no BPM, num beat, no refrão é um pouco mais rápido, ou na hora do solo fica mais lento, ou não sei. Então, vá lá, define qual que é o metrônomo. Beleza, Daniel, conseguimos definir o metrônomo. Show! Tá, qual que é o próximo passo? Fazer uma guia. Aí começa a gravação. Qual que é a ordem de gravação que a gente vai fazer? Primeiro guitarra? Primeiro voz? Primeiro bateria? Não sei. Tem, lógico, uma sequência de processos. Eu vou falar isso na quinta-feira. Então, se você quiser saber mais, eu vou falar aqui agora porque YouTube, né, não vou fazer um vídeo de 3 horas e meia. Então, na mentoria gratuita de quinta-feira, se inscreve aqui. Lá eu vou falar todos esses passos bonitinhos, uma pré-produção bem feita. O que é uma pré-produção bem feita, organizadinho, uma gravação, como você gravar com o que você tem hoje, com um microfone desse aqui, de celular, ou se você tiver um BM-800, que é um microfone de 200 reais, ou enfim, como que você vai gravar, como você vai estruturar, como você vai se organizar para gravar as suas paradas, tá ligado? E agora o terceiro passo é um método. É um método que eu criei que se chama LDFC, ok? Esse é o nome do método que eu criei. Eu não vou explicar ele aqui agora, você deve estar me xingando. Ah, filho da... Calma! Eu vou falar, mas esse método fui eu que criei, eu desenvolvi esse método depois que eu fui fazer uma turnê lá na Califórnia, que eu aprendi umas paradas lá e trouxe para cá e tu consegui aplicar em tudo quanto é área da produção musical, então a pré-produção, dá para aplicar esse método na gravação, na mixagem, na masterização, em tudo, inclusive na mixagem. É o método que eu criei, então se você quer saber qual método é esse, eu te convido a quinta-feira eu vou te falar qual que é esse método, né? O método se chama LDFC, pode tentar aí traduzir, né? É uma sigla, mas você vai tentar aí... Inclusive, fala aí, tenta nos comentários aí o que é o LDFC, tenta descobrir aí o que é o porra do LDFC. Mas na mentoria eu vou te falar certinho, mentoria gratuita, lembrando, quinta-feira agora, às sete da noite, eu vou fazer uma mentoria para qualquer pessoa que quiser entrar, só você vir aqui no primeiro link da descrição, tá? Você clica lá, se cadastra e na quinta-feira eu te mando um e-mail avisando qual que vai ser o link para você entrar, bonitinho e tal, que você vai ter acesso a mim para poder perguntar essas coisas e tal. E nessa mentoria, inclusive, eu vou te falar sobre esse método que eu criei e que, cara, pode ser aplicado e facilita muito na hora de você gravar uma voz, na hora de você fazer a pré-produção, na hora de você compor, inclusive, se dá para você aplicar esse método na hora de você compor com a sua banda lá. Então é isso, eu estou realmente muito feliz agora porque eu acabei essa primeira turma, encerrou esse ciclo dessa primeira turma, eu estou louco para abrir uma turma nova, eu estou louco para continuar esse lance de mentoria, eu realmente me apaixonei para esse negócio de mentoria, é uma parada que eu consigo entrar de cabeça, ao invés de entrar de cabeça só nos meus projetos aqui, de quem vem de um estúdio gravar e tudo mais, eu consigo entrar de cabeça em projetos no seu, por exemplo. Você pode ir lá na mentoria e falar assim, Dani, eu quero fazer um cover, ou eu quero gravar um disco da minha banda, ou eu quero, pô, meu objetivo maior é ser produtor musical. Como é que eu faço? Qual é a estratégia que eu preciso passar? Então esse é o seu projeto, esse é o seu objetivo, eu vou entrar de cabeça no seu projeto, no seu objetivo, para que você consiga durante a mentoria terem resultado. Isso é uma parada que eu apaixonei, é uma parada que, sei lá, eu gostei pra caralho de fazer e eu não quero parar de fazer isso. Então, como acabou hoje, acabou agora a mentoria, a primeira turma se encerrou, eu estou meio que na pilha do momento, então vou abrir um gratuito mesmo na quinta-feira para ajudar mais pessoas, para que isso seja acessível. Eu vi que ajudou muita gente e eu quero que seja mais acessível ainda. Então, de novo, eu vou te convidar quinta-feira, às sete da noite, link na descrição, é isso, é nóis, falou e eu comprei esse anel e é um anel legal. Bem bacana ver o anel, ele brilha.